As novidades em unhas parecem ser infinitas, e são, e é claro que a gente adora. Desta vez, a moda não é nova, ela simplesmente voltou. Conhecida como unhas meia lua e francesinha inversa num estilo bem vintage. Essa técnica foi adotada entre as décadas de 20 e 30 por algumas mulheres para manter a parte do côncavo da unha próximo à cutícula sem cor, enquanto o resto dela era pintada com cores mais fortes, como vermelho, por exemplo. Com sucesso nas mãos da atriz e bailarina burlesca de Itavontize, a versão está de volta nos salões de beleza e está caindo no gosto das mulheres. Algumas famosas já aderiram, principalmente as personagens da novela Gabriela, as moçoilas do Bataclan. E agora a gente vai aprender a fazer a francesinha invertida, ou melhor, a meia lua, que é uma unha que está bem alta, e é a Karen aqui do Caio Estúdio Ré quem vai nos ensinar. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Bom, e a gente já tem o material aqui, é bem simples, é bem fácil, você vai aprender agora. Vamos aos materiais. Algodão, palito, uma cor de esmalte escura, removedor de esmalte, base intensificadora e adesivos no formato redondo. Corte os adesivos redondos ao meio e cole na unha, cobrindo aquela parte branquinha acima das cutículas. Passe o esmalte nas unhas até onde estão rolados os adesivos. Não se esqueça de aplicar bem nos cantinhos dos adesivos para que o formato da meia lua fique bem definido. Depois de aplicar duas camadas de esmalte, retire cuidadosamente o adesivo da unha. Para que o formato fique perfeito, com a ajuda de um algodão na pontinha de um palito de madeira, retire os excessos e acerte a meia lua. E para finalizar, aplique a base intensificadora. As unhas já estão prontas e bom, Karen, bem fácil de fazer, né? É fácil, bem fácil. E os materiais são bem acessíveis, é só você usar a sua imaginação. Olha, uma cor que está sendo bem usada, inclusive foi muita coincidência, todo mundo aqui está com a meia lua vermelha. Mas você pode usar qualquer cor, você pode brincar, se você quiser completar aqui esse vago da cor com uma outra cor, também fica bem legal. É só usar a imaginação. Esse é o Passivip e aqui você tem acesso ao melhor conteúdo. Passivip e aqui você tem acesso ao melhor conteúdo.